Música É isso aí galera Estamos de volta Eu sumi né, mas eu voltei Salve salve galera Seja muito bem vindo ao meu canal Walter aqui na área, se você está chegando agora Seja muito bem vindo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal Pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo E é o seguinte Faz mais ou menos aí uns 2, 3 meses Que eu não faço vídeo pro canal Inclusive esse mesmo tempo que eu estou sem treinar Aliás que eu estou sem gravar Eu estou sem treinar também, entendeu? Tinha me comprometido com vocês Que ia colocar um tipo de maneiro aí Final do ano, que ia estar mostrando no meu dia a dia Minha dieta, em relação a treino Enfim, já acabou Que eu não cumpri com o combinado Inclusive eu peço desculpas E eu vou ser bem transparente com vocês Em frente ao porquê, tá ligado? Eu não fiz isso O porquê eu não consegui bater essa meta E foi um aprendizado pra mim Porque por exemplo Eu como professor de educação física Eu sei muita coisa Sobre a parte de treino Inclusive a parte de alimentação Então eu estou em casa Tanto se eu quiser ganhar massa muscular Ou se eu quiser definir Assim, eu sei o que fazer O que treinar O que comer Enfim Só que não adianta nada, né? A gente saber sobre isso, né? Tanto a parte de alimentação Quanto a parte de treino A gente não coloca isso em prática, né? Se a gente não está com a cabeça boa pra isso, né? E foi o que aconteceu comigo, tá ligado? Tipo Eu estava passando por uns perrengues Que eu não estava muito bem, né? Mentalmente Tá ligado? Estava meu na deprê Inclusive foi uma parada assim Que me afetou no meu trabalho Afetou no meu treino Afetou na minha alimentação Enfim Mas É isso aí O importante é que eu estou firmão de novo, né? Acredito que todo mundo aqui na Terra Tem os seus demônios Enfim, né? Tem Seus obstáculos Mas é isso Tamo aí pra superar eles, né? E eu sempre falo, né? Se a gente cair Cinco vezes A gente tem que levantar seis, tá ligado? Se a gente cair seis A gente tem que levantar sete, né? Então Não tem outra escolha A não ser seguir em frente Mas graças a Deus aí Estou firmão Estou com a cabeça boa de novo, né? Vamos botar aí firmão Fazer tudo que a gente ama Que é fazer vídeo, tá ligado? Tava saudade de gravar, né? De editar De treinar Hoje é dia 19 Voltei a fazer aeróbico hoje Entendeu? E eu vou explicar pra vocês O porquê Eu só vou fazer aeróbico por enquanto Depois que eu vou dar continuidade Nos treinos Na dieta Enfim Eu tenho uma cirurgia marcada pra fevereiro Eu não sei ainda se vai ser no começo Ou se vai ser no meio de fevereiro Não, a cirurgia é assim bem chata Que eu vou ficar mais ou menos uns 20, 30 dias Sem poder puxar a perna Então eu tava pensando Meu, hoje é dia 19 A cirurgia pode ser daqui a mais ou menos duas semanas Aí eu vou treinar duas semanas Aí eu vou ter que parar de novo Né? Por conta da cirurgia Ficar 30 dias de morro Depois voltar pra fazer treino Enfim Tudo de novo Ah, que nojo O que que eu pensei? Meu, vou voltar aí Por enquanto só fazendo aeróbico Só fazendo esteiro Trânsito Eu te posso fazer umas barras fixas Umas abdominais Nada de tipo assim Levantar ferro Literalmente só fazer aeróbico Ver seu corpo na rua também Entendeu? Pra depois que eu estiver bem Que eu estiver em espera da cirurgia A gente Meter marcha Né? E focar de novo Né? Eu vou trazer aqui tudo pra vocês Fechou? Mas É isso aí galera Tamo juntão Tá? Valeu todo mundo que fortalece E Como eu falei Né? Todo mundo tem os seus demônios Aqui na terra Todo mundo tem os seus obstáculos Mas a gente É Tem que seguir um frente Tá ligado? A vida é uma escola A gente tá aqui Né? Pra viver É Da melhor forma Né? Pra tirar nossos aprendizados Né? A gente aprende muito Acertando A gente aprende Aprende mais ainda Errando Tá ligado? Quando as coisas estão difíceis É isso aí meu Tô firmando de novo Tô feliz de estar gravando Tá ligado? Tô felizão mesmo E tamo junto Galera É 2022 É tudo nosso O videozão aí Rapidão aí Falando que nós estamos Amelianos novo Tá? Se Deus quiser E Tamo juntão Valeu aí você que fortalece Felizão mesmo Tá? Tamo junto Vamos focar aí Quero você Que tá do outro lado No foco também Que você comece A ter uma vida mais saudável Comece a treinar Fazer dietas Cuidar Isso é o mais importante Não é só a parte física Mas essa saúde Essa qualidade de vida Essa saúde mental Também que é muito importante Porque não adianta nada A gente tá fortão Mas tá com a cabeça ruim Uma cabeça fraca Fechou? Então é isso aí galera Tamo junto Até a próxima É nóis